Galera, agora o sol tá ficando cada vez mais bonito, tá me surpreendendo, me surpreendendo mesmo, coisa linda, impressionante, olha isso, perfeito, muito bonito, não é? Nossa, eu fico apaixonado, velho, pelo lugar assim, as pessoas curtindo, olha lá, duas idosas curtindo, muita gente na praia, tal, lugar perfeito, impressionante, muito massa, ali, sol, incrível, galera, ali, eu acho que lá deu a pena, não é? A viagem que deixou surpresa, tal, não pode perder, isso, impressionante, e um cenário louco de vídeo, clipe, tal, da hora, cenário lindo, perfeito, uma imagem, a qualidade da água, perfeito, impressionante, olha, Pessoal, não dá isso aí, galera, o maior, salvador, pra você que quer curtir, se divertir, brincar, no alto da montanha ouço uma voz estranha, aí, é.